Se você puder falar um pouco aí para a gente sobre a filosofia do Ubuntu da Nigéria, até para quem não conhece, puder ter uma apresentação breve, o que se trata e também os autores e autoras, como que pode ter acesso a esses textos, a essa produção? Então, a ideia, e eu vou falar Ubuntu, isso tem uma diferença, dependendo do lugar que você está falando, você pode ouvir a expressão Ubuntu ou Ubuntu, como os textos que eu utilizei vêm de uma região que utiliza a expressão como Ubuntu, eu já me acostumei a falar assim. É uma abordagem que, ao mesmo tempo, dá conta de um modo de vida, uma prática vivida no centro-sul do continente africano, e que emerge, sobretudo, na África do Sul, quem, de alguma maneira, tornou esse conceito, ou essa ideia, esse modo de vida conhecido, foi o Nelson Mandela, logo depois que sai da prisão e vai para a presidência da África do Sul, e também o padre, e hoje é bispo, Desmond Tutu, que também é sul-africano. Eu preciso ter muito cuidado com a categoria de Ubuntu, porque ela foi muito, digamos, vulgarizada de uma maneira indevida. É um desses casos em que você tira uma ideia filosófica do lugar e faz qualquer coisa, como a ideia para Platão, a ideia de ideia. Se a gente pensa que Platão está chamando de ideia ou pensamento, a gente vai ter problemas. Então, com Ubuntu acontece uma coisa muito parecida, de uma espécie de divulgação que foi apropriada pelo mercado dos recursos humanos e foi traduzida de uma maneira muito estranha pela expressão eu sou o que nós somos, e que tem sido muito utilizado no ambiente corporativo para estimular a cooperação em detrimento de uma prática de competitividade nas empresas. Bom, essa prática que acontece na África de língua banta, então a Nigéria não estaria nesse caso específico, os meus estudos com a Nigéria têm mais a ver com a Ayumi do que com o Ubuntu, nesse caso específico, tem uma prática da vida cotidiana dessas pessoas que têm uma leitura moral da noção de humanidade. Então, se a gente olhar em dicionários de língua como Zulu ou Kossa, que são duas línguas faladas na África do Sul, são duas línguas de origem banta, você vai encontrar no dicionário Ubuntu ou Ubuntu, se você estiver falando em Kossa, em Kossa você vai falar Ubuntu, em Zulu você vai falar Ubuntu, nas expressões Ulu, você vai encontrar essa palavra dicionalizada como humanidade, só isso. Não tem nenhuma elaboração conceitual, não tem absolutamente nenhuma reflexão para além disso. E esse sentido moral de humanidade, quando a gente fala eu vou tratar alguém com humanidade, não desumanizar alguém, que é uma das formas de dizer que você está tratando a pessoa com dignidade. Só que um movimento filosófico que surge ainda na África do Sul contra o Apartheid, e uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o Apartheid foi um movimento racista que se baseou numa ideia muito importante de que as pessoas negras não tinham a mesma humanidade, veja bem por que essa palavra é acionada, não tinha a mesma humanidade que as pessoas brancas. Então, se separou a sociedade em duas partes, e aqui nós tivemos a população negra não apenas subalternizada, mas desumanizada. Então, todo esse movimento filosófico que acontece a partir da metade do século passado tenta resgatar a humanidade das pessoas negras. Por isso, o Ubuntu é acionado como palavra. E aí se apela para uma prática muito importante no contexto do pensamento da África do Sul, do pensamento tradicional, que as pessoas experimentam no seu cotidiano. O fato de que nós entendemos, as pessoas africanas entendem, a vida não como atomizada na pessoa, como a gente entende aqui. Ou seja, a vida como uma espécie de de instanciação num átomo social que é o indivíduo. Ali, essas pessoas entendem que a humanidade só se dá numa estrutura correlacional. Ou seja, todas as pessoas que existem só existem porque estão em relação umas com as outras e com tudo o que existe. Ou seja, eu só posso falar da existência de qualquer pessoa porque essa pessoa está em relação com outras. E essa relação confere a ela a capacidade de se identificar com a outra e também de sofrer as consequências de uma injustiça que atinge uma outra pessoa. Esse é um ponto fundamental. Essa interligação não é apenas uma interligação moral. Ela é uma interligação ontológica. Ou seja, o ser de uma pessoa só é dado através de outras pessoas. O que afirma uma anterioridade da comunidade frente aos sujeitos individuais. Quer dizer que não existem pessoas individuais? Não. Existem. Só que esses indivíduos eles são posteriores à própria comunidade. E essa dimensão comunitária da própria noção de humanidade é o que agencia uma série de fenômenos para a própria teoria do conhecimento, para a política, para as relações internacionais, para a ética, que giram em torno dessa ideia de Ubuntu. De compreender a estrutura da realidade inteira, interligada, e que quando isso encontra os seres humanos, faz com que os seres humanos se comportem também de maneira interligada entre si, promovendo uma interdependência, um cuidado, uma solidariedade, que derivam desse fato, dessa percepção da realidade, de uma estrutura que vincula todos os sujeitos existentes. Então, Ubuntu, basicamente, vai chamar atenção para essa dimensão coletiva da humanidade que se hospeda nas comunidades e nas pessoas, e dessa responsabilidade mútua que todos os existentes têm. E aí a própria natureza passa também a ser parte dessa relação, ou seja, não é apenas uma relação antropológica, num sentido ocidental, mas entre todas as coisas que têm agência, tudo que existe tem agência. Então, a gente amplia também a própria noção de humanidade quando pensa a partir de Ubuntu, mas sempre com essa preocupação com a solidariedade, com a cooperação, sim, mas não apenas a cooperação, a cooperação mútua. Por isso que eu acho equivocado, por exemplo, quando a gente olha nessa coisa de direitos e recursos humanos, que fazem uso de Ubuntu, que é os empregados colaborando entre si para beneficiar a empresa, mas qual é o benefício que vem reciprocamente? Esse aqui é o ponto. Isso não faria sentido para lidar e o Ubuntu.